Então galera, beleza? Vou começar a fazer essa máquina aqui, iniciar o processo, vou fazer ela até, peraí, deixa eu carregar, não vou fazer ela inteira não, vou fazer até aqui, comprometer o webserver, não vou fazer a parte do burp também, porque eu não sei explicar as coisas dele, e o meu burp está com um probleminha, certo família? Então, começando, vou começar traduzindo aqui, vou traduzir para o português, eu não sei ler inglês direito, deixa eu só limpar meus terminal aqui, então vamos lá, deixa eu começar de novo, estava fazendo a máquina, fiz um videozinho, não consegui gravar direito, dei uns probleminhas, mas enfim. Tá, a primeira questão não precisa, é só iniciar aqui e já está pronto, certo? A minha já está iniciada, com o IP aqui, e a primeira parte que a gente vai fazer é o reconhecimento, vou usar o AniMap, AniMap aí é um software, né, de código aberto, usado para descobrir outros serviços de uma rede, tá bom? Então, não vou entrar muito em detalhe, porque é coisa que vocês veem no Google aí, pesquisa. Eu gosto sempre de estar aí, eu fazendo um editor, abro um editorzinho de texto, e está sempre anotando meus passo a passo. Opa, entreguei aqui a brincadeira. Nosso alvo, então, é o IP 10102027, então eu não preciso de resposta, mas sempre tem uns cheats aí para estar aprendendo, né, aqui sobre o AniMap. Enfim, vamos lá, bora. Primeira questão, faça a varredura da caixa, quantas portas estão abertas? Então, o IP a gente vai verificar aqui, quantas portas estão abertas, o AniMap. Bem simples mesmo, aqui só para a gente pegar a identificação rápida, então se eu for rodar aqui o mesmo, a gente vê essas portas e os serviços que estão rodando. Acho que só um SV já está bom. Vamos fazer o AniMap aqui para ser rápido, aqui estou falando o que? AniMap, você vai executar uma verificação de servidor, dado o tempo mais rápido, basicamente acredito que seja isso, nessa inicial, certo? Aqui, acho que já estou terminando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente não deve ter mais do que isso, e não tem, tá? Vou adiantar, vou até encerrar aqui, deixar rodando essa aqui em segundo tempo. 6 portas são o que estão aberto nessa máquina, certo? Qual versão do ProxySquid está rodando na máquina? Então, a gente precisa esperar aqui a finalização, está meio lento esse time ali. Vamos ver se não tem um servidor, se não está online aqui, um Observer, alguma coisa, não tem. A princípio ainda não tem nada, né? E aqui já retornou para a gente, demorou um pouquinho, meio minuto, mas deu certo. Eu gosto de estar sempre anotando tudo que eu consigo fazer de progressão aqui. Então, aqui, analisando direto no terminal. Então, a gente tem 6 portas, entre elas, FTP, versão 3.0, SSH 7.2 P2. Tem aqui, Samba, o servidor Proxy, que é a questão da pergunta. A gente já pode até pegar a versão aqui, ó, copiar. A versão, dá bem detalhado. Sempre que possível, né? O Nmap é uma ferramenta muito poderosa aí. Então, versão 3.5.12. Quantas portas o Nmap fará varredura se o sinalizador menos P e menos 400 for usado? Então, galera, vocês podem aprofundar um pouco mais, mas eu vou dar uma explicação bem breve. Se você usa menos P, 20, por exemplo, você vai estar fazendo o scan somente na porta 20. Se você usa o menos P, menos, você vai estar fazendo o scan nas 65.535 portas, que são todas as portas que pode se utilizar. Agora, se você usa sem esse espaço aqui, ó, e põe uma porta, ela vai estar especificando a quantidade total de portas. Ou seja, a quantidade total de 400 portas, certo? Então, aqui a resposta está bem na cara aqui. 400. 400. Usando o sinalizador Nmap menos N, o que não resolverá? Mais uma vez, a gente volta no Nmap. A gente pode usar o menos H aqui de help. Dá uma lida aqui, né? Aqui dá, explica certinho como usar. Eu falo Nmap, tipo de scan, as opções e o alvo especificado. E se a gente dá uma olhada bem aqui no host discovery, Isso que é descobrimento de host, ou algo do tipo, sobre o host, né? Eu não sei ler em inglês ainda. Aí, se o MN, opa, se o menos M, está bem discriminado aqui, ó. Never do DNS resolution. Ou seja, nunca resolver o DNS. Ou seja, o que a flag menos N não vai resolver? Nunca vai resolver o quê? DNS. DNS, certo? Qual é o sistema profissional mais provável que esta máquina esteja executando? Se a gente executou aqui o menos SV, Ele trouxe as versões dos serviços que estão rodando nas portas. Especificamente esse, trouxe bastante informação pra gente. A gente conseguiu identificar aqui, ó. Ubuntu. Aqui, ó. A gente conseguiu identificar aqui, ó. Linux, certo? Além das versões, além do serviço das versões, conseguir identificar o sistema profissional que está rodando naquela máquina. Mas a gente pode rodar como? Menos O. Menos O vai identificar pra gente o sistema profissional ou tentar obter o máximo de informações sobre o sistema possível, tá? Eu recomendo muito usar o menos A, porque ele vai trazer uma série de coisas como a versão dos serviços, sistema profissional e algumas outras informações. Roda até script de vulnerabilidade, certo? Então, porque a gente pode ver um Linux, mas especificamente um Ubuntu. Então, qual sistema profissional mais provável que esteja rodando executado, se está sendo executado? Ubuntu. Em qual porta o servidor da web está sendo executado? Qual porta? Servidor web. Aqui é um servidor proxy. Aqui é um SSH, por exemplo. Então, 3333, HTTP, APACHE, sai na porta, 3333. A gente pode até vir agora aqui, descobriu isso e... Opa, tem um sitezinho mesmo rodando aqui. Por que não identificou de princípio? A princípio, os servidores são configurados pra rodar na porta 80 ou 8080. Mas, o administrador fez uma configuração, posso usar a porta 3333, certo? É, galera, vocês não reparem, não é o meu nobice, tá? Mas eu estou aprendendo, estou tentando fazer esse vídeo só pra mim ver se eu aprendo mais. Lembrando que é uma plataforma controlada, autorizada a fazer, pra uso didático. Enfim, próxima tarefa aqui, localizar diretórios. A gente poderia vir aqui, simplesmente, aqui, barra admin, não retornou nada. Barra login, não retornou nada. A gente vai usar uma ferramenta de força bruta, né? Aqui, então, isso aqui já não é útil mais. Eu gosto muito de usar o GoBooster, mas ele está com um problema, aqui eu não sei o que está acontecendo. Eu especifiquei a WordList com "-w", a URL com "-u", mas não está resolvendo. Então, eu vou usar o DIRB. O DIRB é bem simples de usar, aqui, especifico, ó. É, o DIRB, o RL base. O RL base é essa aqui, lembrando que tem que pôr a porta, porque não é 80, padrão. Então, se você tentar rodar o DIRB sem especificar a porta, ele vai tentar conectar com a 80, a 80 está fechada e não vai resolver nada, certo? Então, DIRB, a URL, e especificar a WordList. A WordList eu vou especificar por padrão mesmo, então, pra mim, já posso dar um Enter aqui. E agora vamos aguardar aí, ver se acha alguma coisa. A gente já pode ver que já achou duas, dois diretórios, né, foi bem rápido. Vou até dar uma pausa aqui já, que eu acho que não é útil mais. Aqui eu acho que a gente já tem tudo o que a gente precisa. Copiar, vou salvar aqui, né, o meu documentozinho de reconhecimento. Deixa eu só fazer uma edição aqui. Aí, ó, beleza. Então, a gente tem esse diretório. Vamos ver aqui o que tem ele aqui. Peraí, esqueci de pagar o diretório. Aí, ó. A gente tem que controlar a vulnerabilidade. Que vulnerabilidade? De fazer um BID de documentos pra dentro do servidor, né, pra dentro desse site. Aí, agora eu virei uma parte aqui, que eu já encontrei, né, deixa eu só concluir aqui. Barra interna. Comprometa o servidor. Agora eu virei a parte do Brap Switch, né. Agora que você encontrou um formulário pra fazer o upload de arquivos, podemos aproveitá-lo pra fazer o upload e executar nossa carga útil, que comprometerá o servidor web. Tente fazer o upload de algum tipo de arquivo pro servidor. Qual a extensão comum para estar bloqueada? Se eu vim aqui, ó. Eu acho que eu já tinha alguns documentos aqui. Mas eu vou fazer outro. Então, é home barra critical error, barra documentos. Eu vou criar uns arquivos aqui. 1.php, 2.html, 3.sql, 4.xml, 5.phtml. Vou tirar um aqui, só pra não ficar muito grande. E vamos tentar fazer o teste aqui. A gente poderia fazer esse teste direto com o Burp. Ó, não permitido. Então, ponto.php já não é permitido. A gente poderia fazer isso com o Burp. Ele facilitaria, automatizaria esse processo, nos adiantando muito tempo. Só que eu tô com um problema no meu Burp aqui, que ele não tá rodando. Eu não entendi o porquê ainda. Pra não tomar muito meu tempo, eu vou fazer na mão mesmo. Aí, vocês podem ver, ó. Tá dando, ó. Atenção não permitida, ó. Não permitida. E tem um aqui, ó. P, H, T, M, L. E passou a ser aceita. Aí, com o Burp, você poderia colocar ali 300 extensão. Te daria uma resposta pro senão ficar enviando, fazendo requisição falsa. E deixando log no sistema. Com isso, a gente precisa entrar na pasta Upload. Como a gente identificou aquela hora, tem a pasta aqui Upload. A gente encontrou. Aqui tem o documento que a gente enviou. Né? Ele tá em branco, que eu acabei de criar aqui no Clip. Coloquei nenhum conteúdo dentro dele. Né? E... Aí, com a extensão de ataque que foi permitida. P, H, T, M, L. P, P, H, T, M, L. Então, agora a gente sabe que a extensão P, H, T, M, L é aceita. A gente pode colocar, então, o Shell Reverso dentro dela. Pra gente poder ganhar acesso remoto a essa máquina. Aqui, eles disponibilizam aqui um... Já um PHP. Ou você pode ir só no Google, digitar... É... PHP Shell Reverso. Pegar aí, tem a Tini, PHP, Appentexmonkey. O site do Thiago Souza. Esses vários sites aí que vão estar te auxiliando. Mas eles já disponibilizam aqui. Então, facilita muito, né? Então, pra obter acesso remoto a essa máquina. Vamos seguir as etapas. Editar o arquivo que a gente baixou. O arquivo é o... Nano. Eu mudei o nome dele. Então, o documento é esse. A principal parte que a gente vai mudar é só isso aqui. Na verdade, é só isso aqui. Então, renomei o arquivo. Agora, vamos ouvir as conexões da entrada usando o Netcat. Então, aqui vai identificar. Qual é o site que a gente precisa verificar aqui. Qual é o IP que a gente vai usar pra receber a conexão reversa. Aqui é o site que eu já pus aqui. Colar. Tá aqui. E uma porta qualquer. Pode ser da sua escolha aí. Eu tenho uma cisma ali que eu coloco 9876, né? E salvo o arquivo. E agora a gente precisa abrir uma porta que a gente vai estar escutando a conexão reversa. O que que tá falando aqui? Netcat, né? Vai estar abrindo uma porta. Uma porta de escuta pra todo o tráfego que vai passar por aqui. A menos L, né? Menos L. Tá falando o listing. Pra escutar. Menos L pra não resolver DNS. Menos V, opção verbose. Pra mostrar mesmo tudo que tá acontecendo. E menos P, que é a porta 9876. Ou posso usar assim. Ou posso usar assim. Reconhece do mesmo jeito. Pronto. Ouvindo a porta, a gente vai fazer o envio da Shell aqui pro site. Aí eu salvei como o evershell.phtml. Vou enviar. A gente sabe que vai dar sucesso, porque a gente já fez o teste. Sucesso. Entrou aqui no site, deu um atualizar e tá aqui o documento. O meu já tava, porque eu já tinha feito esse CTF, né? Eu resolvi gravar falando pra me ver se eu realmente tô aprendendo. Enfim, agora, acontece a mágica. Aqui, meu computador já tá ouvindo a porta, toda a conexão pela porta 9876. Se eu der um click aqui, ó. Vou começar a enviar a requisição. No que enviou a requisição, que o servidor principal começou a ler o que tá constando aqui dentro. Aquela parte onde a gente mudou o IP lá, tá solicitando uma conexão. Uma conexão reverso. E o que aconteceu aqui? Ganhei o acesso pra dentro da máquina, certo? Então, se eu der um eme aqui, www.data, já não é o mesmo que o meu PC aqui, ó. Vou olhar, ó. Eme. Critical. Tá vendo? Então, a gente já pode prosseguir. Qual é o nome do usuário que gerencia o servidor web? Bom, aqui vai ser bem simples a gente identificar, porque a gente pode dar um ls aqui. E aqui tem o diretório home. Então, se você entrar no home ali, ó. E der um ls novamente, já vai tá aqui. Viu? Assim como no meu, se você entrar aqui, ó. Barra home. Der um ls. Tá aqui o meu usuário. Critical error. É... Aqui tá bem simples, porque é uma máquina iniciante, né. Bem simples de fazer. Então, vai ser bem óbvio as respostas, né. Então, Viu. E qual é o sinalizador do usuário? Ou seja, qual é a flag que a gente tem que identificar lá dentro? Qual é o t-st-user flag? Qual é a bandeira do usuário? É... Bom... Type... Type Viu. Aqui é file? É file. Biu. Biu é um tipo de diretório. Opa! Se é um diretório, dá pra dar um cd. Biu. Cd, pra quem não sabe aí, é... Cd. Change Director. Mudar de diretório. Entra aí dentro do diretório do Biu. PwD pra onde eu tô. Dê um ls. O ls tem um user ali, ó. User.txt. Dê um cat. User.txt. Tá aí a nossa bandeira. Essa é a nossa flag. Certo, rapaziada? Vou mandar esse videozinho aqui, então. O pessoal aqui do grupo do NoPair. Beleza, galera? Lembrando que eu tô aprendendo, né. A fazer. E... Pra ver se eu aprendi mesmo. Tô gravando o vídeo e repassando. Aí daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre escalação de privilégio. Acho que eu ainda não consegui. Eu já resolvi, né. Já fiz a flag toda. Porém, eu não sei explicar ainda. Como eu fiz. Aí eu vou fazer mais duas, três, quatro vezes. Aprender. E vou tá passando pra vocês aí. Certo? Por enquanto é só. Eu vou postar esse videozinho aqui. E depois eu posto sobre o... Escalação de privilégio. Beleza, Ravinho? Valeu, forte abraço aí.